Ou seja, nós que vivemos não somente nesta era do novo testamento, porque hoje nós temos os 66 livros da escritura disponíveis a nós, podemos ler, podemos estudar, não somente vivemos depois também da encarnação do verbo, do Cristo de Deus que se fez carne, que morreu e ressuscitou, a era apostólica, porque nós temos o testemunho dos apóstolos e temos também toda a história da igreja, nós estamos vivendo na verdade no fim desse tempo de privilégio em que o falar de Deus é abundante, então não somente nós vivemos no tempo em que o falar de Deus é por meio do seu filho, isto é, nós temos um falar claro, um falar final, nós temos uma revelação final de Deus, nas escrituras ainda temos ainda o testemunho da própria história da igreja que nos permite compreender essas verdades como nenhum outro cristão inclusive, primeiro século, segundo século compreendeu, porque por mais que no primeiro século havia ali os apóstolos, mas depois de tantos anos, dois mil anos de história da igreja, nós hoje temos todo esse legado das escrituras, do antigo testamento, do novo testamento, do Cristo encarnado, dos apóstolos e da própria experiência da igreja, então imagine agora o que o apóstolo diz, olha, por esta razão, ou seja, você é privilegiado, você recebeu essa revelação desse Cristo de Deus, e não somente recebeu, mas você faz parte desse propósito eterno, onde está isso aqui em Hebreus capítulo 1, só acompanha com as vistas aí, para os irmãos perceberem como que o apóstolo aqui, ele vai falando acerca de Cristo, numa ordem progressiva acerca dos fatos relativos a Cristo, os irmãos virem aqui, verem no capítulo 1, primeiro, ele vai dizer no versículo 2, que o Cristo de Deus é aquele que criou o universo, foi o meio pelo qual Deus criou o universo, então começa como criador, no versículo 3, vai dizer então que ele fez, ele realizou a purificação dos pecados, é uma referência, portanto, agora a morte de Cristo, nós temos o Cristo criador, agora esse Cristo que redime, vamos encontrar então no versículo 5, quando diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e eu lhe serei pai, e ele me será filho, nós temos aqui então a ressurreição, comprovado também no versículo 6, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, nós temos o criador, Cristo enquanto criador, Cristo enquanto redentor, o Cristo no caso crucificado, temos aqui o Cristo ressurreto, temos aqui no versículo 7, quando diz, ainda quanto aos anjos diz, é, versículo 8, mas acerca do filho o teu trono permanece para sempre, nós temos então a entronização, e podemos até ver aqui inclusive no finalzinho do versículo 6, quando diz, todos os anjos de Deus o adorem, nós temos aqui a ascensão de Cristo, então Cristo criador, o Cristo crucificado, encarnado, crucificado, ressurreto, o Cristo aqui agora, assunto ao céu, o Cristo exaltado, e todos os anjos de Deus o adorem, e o Cristo entronizado, quando diz, o teu trono ó Deus, é para todos sempre, cetro de equidade, é o cetro do teu reino, então Cristo é apresentado, em todas essas instâncias, em tão poucos versículos aqui, Cristo que é o criador, o Cristo encarnado, que é o redentor, o Cristo ressurreto, o Cristo assunto aos céus, o Cristo exaltado, o Cristo entronizado, de sorte então que ele vai, agora vira um pouco na sua bíblia, capítulo 1, no versículo 13, quando diz, ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te a minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, e aqui é mais um fato, relativo a Cristo, que ainda vai se cumprir, evidentemente, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, que é a vitória final de Cristo, na economia de Deus, desde a criação, até a sua vitória final sobre todos os seus inimigos, e aí o apóstolo vai fechar, com o versículo 14, dizendo, não são todos eles, eles se referindo aos anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço, a favor dos que iam de herdar a salvação?